O ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia, da Rússia Conferência e da Imprensa Terça-Semana, e da Vila Verde de Lê. Armindo Atete, do Ministério da Educação, e da ONAPLAN, o dia de aula de Rirak Nebemagat durante Lê, de Lê e do município. Na rua, na rua, na rua, nós temos que reabilitar as salas de aulas, estão 1.500 salas de aulas. Escolas secundárias, não precisa de qualidade, de duas escolas secundárias públicas, não é responsabilidade do Estado União. Para o município, não vamos, tem que ir à escola, não é que é qualidade. Nisto, não se explica, além de ir de aula, o Ministério da Educação, como se prepara o livro para o estudante, a Rirak Nebem, início do processo de aprendizagem. Para além de, pronto, material escolar, didático, livro. Agora, quando o aluno está na escola, no princípio do ano, o aluno que diz que tem que ser no livro. A velha, o livro, o Rá de Lima, vai para a sala de aula. Assim que começa a ser no escolar, no princípio do ano, o aluno que diz que tem que ser no livro. Ele é nem o que importa. Para, nem a velha, não era uma, nem a escola, nem a erva uma, nem a estudante. Ex-ministro da Educação, Juventude e Desporto e o Governo Constitucional da Rúlio, que nos informa, lá os detalhes de aula será mais bem o Ministério da Educação, mas seja de facilidade da Escola Técnico Profissional, será a Zeni Fernandes, Batli Sarmento, de Emen.